Boa noite, hoje é 26 de abril de 2018, quinta-feira, dica 1740, vamos ver arquivos em Dev hoje, verificar se existe diretório. WX Informática, adquira em Dev, WebDev Mobile com Adriano Boller. Vamos abrir o projeto dos assinantes, projeto Grupo Privado Amariudo. Eu tenho aqui um botão que eu fiz, existe diretório, e aqui no lado esquerdo já tem o nome do diretório que eu vou fazer. Então, com o botão direito, eu vou entrar no código. Aqui eu vou perguntar se o diretório existe, if f diretório, aí ele já vem aqui, o diretório existe, vamos botar o nome do diretório, que está como uma variável. Se o diretório existe, não vou fazer nada, vou dar um else, e aqui vamos botar f makedir idt diretório. Se não existir, vamos criar o diretório. Eu tenho aqui um diretório Amariudo, eu vou dar cd test, não existe diretório. Então, vamos botar aqui, garra Amariudo barra test. Vamos clicar no existe diretório, vamos ver se ele criou, já criou daí, ok? Para quem é assinante, através do Tortosa SVN, pode atualizar essa aula aí. Se não for assinante, se inscreva no meu canal, deixa o seu like se eu joinha, é isso aí, valeu, tchau, fui!